Olá amigos alternativos acabou o primeiro turno da Série D. Todos os times enfrentaram todos os times dentro dos seus grupos. São dois turnos ainda falta realizar um turno para definir quem vai se classificar para o mata-mata mas já dá para ter uma ideia boa de como estão esses times da Série D. Vamos fazer um balanço aqui de quais são os principais destaques. Primeiro quero dizer que a melhor forma de acompanhar todas as divisões do Campeonato Brasileiro é com o aplicativo OneFootball. Confira você mesmo. Baixe o link que está aqui na descrição. Aproveite todas as funções tem as tabelas as notícias conteúdo exclusivo. Tem conteúdo inclusive do nosso site da última divisão lá no OneFootball. Tem muito futebol europeu transmissões de jogos gratuitas. Enfim um aplicativo completo de futebol OneFootball. E quero convidar você amigo alternativa a apoiar a ampliação da nossa cobertura de Série D. Nós temos um projeto de financiamento coletivo e através de metas que a gente bate lá nesse financiamento a gente entrega mais conteúdos. E as próximas metas são exatamente sobre Série C e Série D. Você pode conferir tem o site tem o link aqui no do Catarse na descrição também. Você pode conferir entender lá como são essas metas como você pode ajudar e também receber benefícios por isso. A melhor campanha do primeiro turno da Série D ficou com o Retro. Time pernambucano somou 17 pontos, cinco vitórias, dois empates. Tem o segundo melhor ataque. que tem 14 gols atrás apenas do CSE que tem 15 gols e a terceira melhor defesa. Sofreu apenas dois gols. São Bernardo não sofreu nenhum. Paraná sofreu um. E aí o Retro tem então a terceira melhor defesa. Uma campanha muito boa, muito segura sobrando no grupo. É um time que tem poder de investimento. A gente sabe da história do Retro. Retro é um time de um proprietário, um empresário rico de Pernambuco que já tinha até investido em outros clubes de Pernambuco, mas resolveu criar o próprio clube e criou uma estrutura muito moderna ali, muito interessante, que deve dar frutos em breve realmente, talvez já nessa temporada. E aí tem poder de investimento para se reforçar de acordo com as chances crescendo aí durante a Série D, já até contratou muitos jogadores durante a disputa da Série D, contratou alguns jogadores conhecidos, até o Diego Cardoso, aquele revelado no Santos, o Rondinelli, aquele ex Palmeiras, ex Grêmio, que até disputou a Série D recentemente, estão indo para o Retro e realmente é um dos principais candidatos ao acesso para a Série C. Agora eu vou passar grupo por grupo, mas não dá para a gente falar de todos os times, de todos os grupos, senão isso aqui vai virar um documentário. Vou destacar principalmente os líderes nas redes sociais. Eu fiz alguns comentários sobre cada grupo. Você pode acessar nossas redes sociais, seguir lá a gente e aí conferir essas análises, mas aqui eu vou falar, destacar primeiro os líderes, depois falar de algumas surpresas, decepções e tal, colocar mais alguns times aí em análise. Acho muito importante falar sobre os líderes, porque em 2020, 2021, que nós tivemos esse regulamento atual da Série D, sempre dois times que terminaram como líderes dos grupos acabaram subindo, tanto em 2020 quanto em 2021. Então é muito importante realmente saber quem são os líderes, vale destacar e nessa nessa edição de 2022, vale reparar que tem quatro times estreantes que estão disputando a Série D pela primeira vez e estão na liderança de seus grupos. Amazonas, Pouso Alegre, São Bernardo e Azuris. Estão se destacando, mesmo estreando na Série D em 2022. No grupo 1 de times da região norte, o líder é o Amazonas, invicto, mas com um grande problema. Nos últimos três jogos o time saiu na frente e tomou, sofreu um empate no segundo tempo, em alguns inclusive ali nos acréscimos, no último lance, vacilos muito grandes. Realmente o Amazonas poderia estar até com a melhor campanha da Série D geral, mas teve esses vacilos aí. É um time que foi mal no estadual e aí passou por uma grande reformulação, se livrou de muitos veteranos aí, como o Ibson, Marion, Valter, que estava no time também, parecia que ia disputar a Série D, mas acabou saindo, entrou em rescisão. Ficou apenas com o Soares, aquele ex-fluminense, ex-figueirense, está lá e participa, já fez gol na Série D, inclusive. Tem o Rafael Tavares, que jogou no São Paulo também, é bastante importante. Tem alguns veteranos, está tentando fazer uma mistura melhor, mais inteligente com jovens e está dando certo por enquanto. No grupo 2, o líder é o tradicional motoclube, um time que começou mal a temporada, não conseguiu chegar ali na final do Campeonato Maranhense, mas se acertou com o técnico Júlio César para a disputa da Série D. Está tendo uma mistura interessante de jovens e veteranos. Tem o Enzo e o Ronald, que são pratas da casa do motoclube e estão jogando bem. O Ronald é um jogador bem versátil, um jogador mais goleador ali, faz os gols, tem feito gols importantes para o motoclube. O time tem alguns veteranos também, como o goleiro Rodrigo Emerson Nike. Tem o Dagson, que eu acho um jogador muito interessante, que já tinha se destacado na Série D do ano passado pelo Guarani de Sobral. E pode ser importante agora com essa experiência para o motoclube, não é um veterano, mas tem essa experiência interessante. E o motoclube fez um dos jogos mais interessantes que eu vi nessa Série D, que foi um jogo contra o Fluminense do Piauí, em que o motoclube chegou a estar perdendo por 2 a 1 até os 47 minutos do segundo tempo e venceu por 3 a 2. Achou dois gols ali nos acréscimos. Jogo super emocionante. Realmente, quem se destacou nesse jogo foi o volante Jair, o volante loiro, que está sendo comparado com o Toni Kroos. Recentemente ele até deu uma entrevista e falou que em outros times ele era comparado com o Schweitzer, agora está sendo comparado com o Toni Kroos. Claro que por uma semelhança física, o Jair é bom jogador, importante para o motoclube, mas assim, não é um Toni Kroos. E aí o motoclube está se destacando realmente uma boa campanha nessa Série D. Seria bem interessante um time tão tradicional voltar para a Série C. No grupo 3 é o Retro, o líder. Já falei bastante sobre o Retro. Eu poderia até falar sobre o vice ali para dar uma colher de chá, mas a disputa pela vice-liderança está tão apertada que realmente não dá nem para destacar muito o vice-líder. O vice-líder é o Afogados, está com 11 pontos, mas logo atrás ele tem mais dois times com 11 pontos, o Souza e o Icasa. O São Paulo Cristal e o América de Natal, fora do G4, tem apenas um ponto a menos que os dois times. Então são cinco times separados apenas por um ponto. Realmente uma briga muito boa nesse grupo 3. E o equilíbrio visto no grupo 3 se repete no grupo 4, com os times separados por pouquíssimos pontos. Todo mundo vivo na briga, mas o líder é o Asa. A gente tem que destacar o Asa fez um começo de Série D muito bom. Estava com o técnico Maurício Copertino, que é um técnico que foi auxiliar do Luxemburgo, auxiliar do Galo. Muita experiência como auxiliar técnico, está virando treinador, estava se destacando ali, fez alguns bons jogos com o Asa, mas aí já recebeu uma proposta do exterior, saiu. Agora quem assumiu o time foi efetivado o Jota Guerreiro, está tentando ajustar a equipe. O Asa está contratando também, contratou recentemente inclusive o Moraes, aquele ex-Vasco, ex-Corinthians, do drible Danos Moraes. Pois é, ele se destacou recentemente no Campeonato Alagoano, lá no Murici. E agora o Asa resolveu apostar nele aí para trazer experiência para o time tentar se manter nessa liderança. No Grupo 5, o líder é o Brasiliense, que tinha a melhor campanha geral da Série D até a sexta rodada. Aí chegou na sétima rodada, perdeu para o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e acabou perdendo essa melhor campanha. Mas ainda é líder do Grupo C, do Grupo 5. E ainda é aquele time cheio de veteranos, cheio de jogadores conhecidos. Contratou durante a Série D o Hernani Brocador. Já tinha outro centroavante veterano, o Marcão. Tem no meio campo o Bernardo, que normalmente a reserva. Bernardo, aquele ex-Vasco, ex-Palmeiras, ex-Santos. Contratou, anunciou também, ainda não jogou, mas contratou o Felipe Gedós, aquele ex-Atlético Paranaense, que estava no Remo. Então continua sendo esse time cheio de veteranos, mas tem alguns jogadores mais jovens. Tem o Daniel Alagoano, por exemplo, que já se destacou. E tem ali na defesa também alguns jogadores menos conhecidos, menos veteranos, que então o Brasiliense está tentando fazer um pouco mais essa mistura, mas não dá para dizer que é um time que tem jovens, de fato, sim, apostas jovens. Vamos ver se essa experiência dessa vez vai dar certo para o Brasiliense. No Grupo 6 temos até uma surpresa, o Pouso Alegre, time estreante em Série D e que tinha baixado muitas expectativas por causa da campanha ruim no Campeonato Mineiro, quase foi rebaixado. Se salvou ali com uma mudança de técnico e algumas contratações. O Francisco de A, técnico que salvou, chegou no Campeonato Mineiro e salvou, saiu no começo da Série D, uma saída bem estranha até. Parecia que ele tinha sido demitido, mesmo com os resultados não sendo tão ruins. E aí, na verdade, ele acabou acertando com autos logo na sequência, até já saiu do autos. Mas enfim, quem chegou no Pouso Alegre foi o Paulo Roberto Santos, técnico bastante conhecido do interior paulista, e ele está invicto no Pouso Alegre por enquanto. Quatro jogos invicto. Está dando certo, mas o importante é que o time contratou muito bem, contratou jogadores que conhecem a Série D, contratou, por exemplo, o Ingro, que fez uma ótima Série D na temporada passada pelo Uberlândia. E tem o Denner, tem alguns jogadores de destaque. Na zaga tem o Turran, a defesa está muito firme. Turran, que não é aquele Turran, mas é um bom zagueiro e até fez gol contra o Nova Venecia recentemente. Então o Pouso Alegre está fazendo realmente uma boa campanha. precisa melhorar nos jogos em casa, a torcida do Pouso Alegre é muito apaixonada, faz festas muito bonitas lá no Manduzão e o desempenho ainda não está tão firme assim. No grupo 7, o líder é o São Bernardo, o time relativamente jovem, tem 17 anos e que ganhou tudo o que disputou, todas as competições que disputou em 2021. E aí, em 2022, fez um bom Campeonato Paulista, foi para conseguir se classificar para o mata-mata, acabou sendo eliminado com goleada pelo São Paulo e teve que passar por mudanças. Normalmente os times paulistas passam por isso, o time se desmancha muito. Mas o São Bernardo manteve algumas peças importantes que estão ainda no elenco e está com um feito incrível nessa Série D, que é não ter tomado gols. Sete jogos, enfrentou todos os times do grupo e não tomou gols. O goleiro é o Alex Alves, que jogou na Série B do ano passado pelo Náutico, naquela boa fase que o Náutico vivia, lembra, no começo da Série B do ano passado. O goleiro era esse Alex Alves, que está lá na defesa, tem alguns jogadores conhecidos, até o Alex Reinaldo, mas são jogadores mais conhecidos no interior paulista. Assim, o Alex Reinaldo, o Eduardo Diniz, o Salustiano, que são jogadores já bem rodados. Rodrigo Souza no meio campo é muito importante para essa defesa boa. Mesmo no ataque, também são jogadores não tão famosos, como normalmente a gente comenta aqui, mais conhecidos de terem boas passagens em times do interior paulista até interior do Brasil. Tem o Cezinha, tem o João Carlos, tem alguns jogadores aí que vale ficar de olho. O São Bernardo, que deve se reforçar ainda. É um time que tem poder de investimento para se reforçar. No grupo 8 de times do Sul do Brasil, temos o Azuris como líder. Assumiu a liderança exatamente na rodada 7. É um time que foi muito bem na Copa do Brasil, caiu apenas nos pênaltis para o Bahia, mas não tinha ido tão bem no Paranaense. No Campeonato Paranense teve uma troca de técnico ali que foi decisiva para a temporada do Azuris, que foi a chegada, a volta, na verdade, do técnico Fabiano Dyche. Já tinha uma passagem boa pelo clube, voltou e novamente ajustou o time e realmente está fazendo uma grande campanha nessa Série D. O time conseguiu aí. Eu vi um jogo contra o Waimoré, uma atuação muito boa. Jogou bem também contra o Cascavel, no jogo que rendeu a liderança para o Azuris. É um time de muitos investidores que tem realmente feito o clube crescer muito rapidamente. Um desses investidores é o Marcelo, lateral do Real Madrid. E esse grupo de investidores, inclusive, está cogitando investir no Santa Cruz. O Santa Cruz está para virar SAF e surgiu essa notícia recentemente de que o Marcelo pode comprar o Santa Cruz. Teve até ali na festa da Liga dos Campeões uma pergunta para o Marcelo, um torcedor ali. Alguém falou para ele, compre o Santa Cruz e ele falou, tamo aí, tamo na luta aí. Deu um indício de que, de repente, essa negociação está andando mesmo. Marcelo, compre o Santa Cruz. O melhor ataque da Série D até agora é do CSE de Alagoas. Fez 15 gols. Tem dois jogadores se destacando muito e nove desses gols foram marcados por eles. Júnior Timbó e Matheus Regis. Fique de olho, principalmente, Matheus Regis, jogador de 22 anos. O pouco que eu consegui ver do CSE aí me deixou bem impressionado esse jogador. A melhor defesa da Série D é do São Bernardo. Como eu já falei do São Bernardo, vou aproveitar para falar do Paraná, que tem a segunda melhor defesa dessa Série D. Tomou apenas um gol em sete jogos e tem um goleiro conhecido, Felipe. Aquele Felipe, ex-Flamengo, ex-Corinthians. O goleiro titular do Paraná não participou de todos os jogos, não participou dos primeiros ali. O Paraná teve uns problemas bizarros de inscrição logo no começo da Série D, mas o time foi se arrumando, já está com quatro vitórias consecutivas e o Felipe é um dos responsáveis por isso. Realmente está pegando bem, bem veterano, aí está com idade elevada. Teve uma passagem recente pelo Botafogo da Paraíba, depois jogou no Taubaté, agora está no Paraná pegando muito. Outro jogador da defesa que chama atenção, uma curiosidade é o zagueiro Franklin, um jogador jovem que passou pelas categorias de base do Corinthians, tem nacionalidade nigeriana e passou por times da Croácia, Lituânia e Letônia. Pois é, e agora está no Paraná disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Outro destaque outro destaque do Campeonato Paranaense é que o elenco tem dois irmãos gêmeos, os irmãos Everton e Wesley Brito. Não são meus parentes, mas sou Alam Brito. Eles têm também o mesmo sobrenome, mas estão jogando. O Everton Brito tem jogado mais vezes. Eles já jogaram juntos até em outros clubes. Acho que no Juventude recentemente passaram juntos. Estão indo juntos para vários clubes aí, agora estão juntos no Paraná. E o técnico do Paraná, outro destaque é o Omar Feitosa, que foi preparador físico do Cuca por muito tempo. Ele comentou que tem contado com uma ajuda do Cuca até o Cuca está no ano sabático, mas está ajudando o Omar Feitosa, conversando com ele até durante madrugadas aí sobre adversários antes do jogo contra o Cianorte. O Omar Feitosa falou que conversou com ele às quatro da manhã pegando conselhos. E recentemente teve uma declaração que vale destaque do Omar Feitosa porque o Paraná foi jogar no mesmo horário da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real. E aí ele fez uma convocação para a torcida do Paraná, que foi bem legal. Ele chamando, eu pelo menos concordei muito com ele chamando, falando que a torcida do Paraná devia ir, porque ir para o estádio é uma experiência muito mais real do que você ficar em casa assistindo TV vendo os jogos de Liverpool e Real. E aí a torcida fez uma bonita festa lá na Vila Capanema. Tem times que eu não esperava que fosse tão bem e estão indo se destacando na Série D. Um desses é o Tocantinópolis. É muito legal ver um time de Tocantins representando bem o estado. Isso tem sido bastante raro na Série D, mas Tocantinópolis já tinha ido bem na Copa do Brasil e dá para esperar um time competitivo na Série D, mas está indo melhor ainda, está fazendo bons jogos, está no G4 várias vezes, tem 12 pontos até agora e está indo bem. Ainda mais surpreendente é o Costa Rica do Mato Grosso do Sul no G4 do Grupo 5. É um grupo é um time que foi campeão estadual na temporada passada. Não foi nesse. E aí a gente ficou meio desconfiado, mas recebeu um apoio muito importante do governo. O governo do Mato Grosso do Sul apoiou com meio milhões de reais o Costa Rica exatamente para representar bem o estado. E aí o Costa Rica tem o mérito de aproveitar bem esse dinheiro e está fazendo uma boa campanha. E entre outros destaques aí que eu não mencionei entre líderes surpresas, melhor ataque, melhor defesa, mas também vale citar que estão fazendo boas campanhas. Tem, por exemplo, Real Noroeste e Nova Venecia, dois times capixabas que estão no G4 do grupo. São clubes que realmente são jovens e estão fazendo um bom trabalho há algum tempo. Nova Venecia há menos tempo, porque é um clube que foi fundado há muito pouco tempo. É o time do Richarlison, jogador do Everton, que resolveu investir nesse clube e realmente está conseguindo campanhas incríveis. Foi campeão da segunda divisão, campeão da Copa do Espírito Santo. Acho que chegou na semifinal do Campeonato Capixaba e agora está indo bem na Série D. O Real Noroeste é bicampeão capixaba, então é um time ainda mais experiente. Então muito legal ver um time capixaba se destacar na Série D, ainda mais dois e seria ainda mais incrível um time capixaba na Série C. Imagina só. Também vale chamar atenção para Inter de Limeira, que é um time que tem muito potencial, está se estruturando muito bem nos últimos anos e começou a fazer uma boa campanha na reta final desse primeiro turno. aí já está com algumas vitórias consecutivas, alguns bons resultados. Está crescendo com o técnico Roger no comando. Tem alguns jogadores conhecidos lá também. E vale chamar atenção no grupo 8, o Cascavel, que era líder do grupo até a última rodada do primeiro turno. Acabou perdendo para o Azul, mas está fazendo uma boa campanha. Já tinha feito uma boa campanha na temporada passada. Provavelmente vai para o mata-mata e aí a gente vê como vai ser o desempenho. Mas é um clube bem interessante também, que faz um belo trabalho no Paraná. E tem também os destaques negativos dessa Série D. Vou falar das principais decepções até agora, na minha opinião. Acho que a Tuna Luso é o maior vexame, um time realmente muito tradicional no Pará, que a gente esperava um bom desempenho e somou apenas dois pontos. Até agora não venceu. Tem também o Santa Cruz, que é um time muito tradicional e que está fora do G4. Não tem conseguido bons resultados. Alguns pontos conseguiu ali apenas no sufoco, no embalo da torcida. Está mal realmente o Santa Cruz e a ferroviária. Time paulista, que tem muitos empresários, muito investimento. Normalmente se espera ir bem, mas já tinha ido mal no Campeonato Paulista. Está passando por um processo complicado ali. Parece que vai ser vendido e tudo mais. Teve troca de técnico recentemente. Talvez essa troca de técnico faça o time reagir, porque elenco, qualidade no elenco tem para pelo menos chegar no G4. Muita gente pergunta meus palpites de quem vai subir para a Série D. Acho que é um bom momento para deixar agora, depois do primeiro turno de ter visto a maioria dos times. Acho que é um bom momento. Vou palpitar que os times que mais me trouxeram confiança e que tem poder de crescimento também. Retro, São Bernardo e Paraná. Aí uma quarta vaga eu deixaria bem dividida ali. Aposto no América de Natal, que não é um time que está jogando muito bem, mas que eu vejo potencial de crescimento. Mas tem outros clubes também parecidos com nesse nessa situação. Tem o Brasiliense, tem o Cascavel, os três times baianos, o Motoclube. Enfim, vários times realmente chegando perto ali. Tem Caxias, esses times eu acho que devem brigar pelo acesso. Deixe seu palpite aí também nos comentários. Não se esqueça de seguir o Última Divisão, se inscrever aqui no canal, seguir nas redes sociais, acompanhar tudo lá com a hashtag Série D, no UD, também conheça o nosso Catarse, tá certo? Fico por aqui. Obrigado.